Frango à milanesa Um peito de frango Passa cortes na transversal Sal a gosto Pimenta do reino a gosto Páprica a gosto Uma colher e meia de sopa de amido de milho Uma colher de sobremesa de manteiga Um fio de óleo Aqueça a gordura Adicione o peito de frango Sele rapidamente dos dois lados Frite por 7 minutos em cada lado Uma colher de sobremesa de gengibre Duas colheres de sopa de shoyu Uma colher de sopa de mel Um quarto de xícara de água Caramelize o gengibre Ficou pronto! Me diz aí o que gostou dessa receita Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like Um beijão e até a próxima receita! Um beijão e até a próxima receita!